Na semana do combate mundial ao câncer, centenas de especialistas se reuniram na pequena Tiradentes a fim de discutir questões referentes a tumores ósseos, como o avanço no tratamento da doença e a necessidade do diagnóstico precoce no aumento da sobrevida do paciente. Apesar de não tão frequente como os demais tumores, a doença é de alta gravidade. O câncer que acomete tanto a musculatura quanto o osso é extremamente raro. Não chegando a 1% dos cânceres. E o câncer, por sua vez, também já é raro. Então nós trabalhamos numa frequência extremamente baixa em que o mundo tem dificuldade em dar diagnóstico e melhores tratamentos. Como a incidência de tumores é maior nos dias de hoje, os casos de tumores ósseos também aumentam. É um câncer que avisa ou a pessoa não tem sintoma, como é? Muitas vezes ele não é palpável, mas 90% deles a primeira sintomatologia é dor, que deve ser investigada por um ortopedista para depois nos encaminhar, que são os serviços de referência para tratamento. Outra curiosidade é que, em sua maioria, os tumores ósseos surgem de metástase de outros tumores, já que os ossos são o segundo lugar mais comum de metástase. É muito raro, nesse caso, um tumor primário, ou seja, aquele que nasce no próprio osso. Os momentos hoje em dia já estão bem avançados aqui no Brasil? São iguais da Europa, Estados Unidos ou qualquer parte do mundo. Acho que a gente tem um grande orgulho de ter uma sociedade tão bem feita, com hospitais já tão bem preparados para a oncologia. O chefe de ortopedia oncológica do Hospital de Câncer de Barretos ressalta a importância do diagnóstico precoce. Tudo na medicina, o diagnóstico precoce, vem favorecer o paciente. Então, é muito importante que ele tenha um rastreamento e seja logo encaminhado para um serviço de referência. O Congresso Brasileiro de Oncologia Ortopédica é um dos mais importantes do calendário internacional e atrai especialistas renomados das mais diversas partes do mundo. Esse evento acontece no Brasil? Esse evento acontece no Brasil desde 1995. O objetivo desse evento é mais um encontro de colegas que mexem na área de tumores de ossos para a gente discutir as novas técnicas, para discutir o que está sendo feito com o objetivo de melhorar o tratamento para os nossos pacientes. O Congresso Brasileiro de Oncologia acontece a cada dois anos e as edições têm como palco diferentes cidades brasileiras. Em 2012, foi a vez da histórica Tiradentes acolher o evento. Quais os critérios que são envolvidos nessa seleção da sede? Os critérios são, primeiro, a gente procura um lugar que tenha um ambiente agradável, que tenha um apelo turístico no local. Tem que ter uma infraestrutura, porque é um congresso que tem uma média de 250 membros presentes que com suas famílias vão totalizar um total de mais ou menos 700 pessoas. Então a gente tenta aliar a cultura, o lazer e a ciência no evento, para a escolha desse evento. O oitavo Congresso de Oncologia Ortopédica traz também o que há de mais moderno no mercado no tratamento do câncer, como essa prótese articulada não convencional. Wilson, explica um pouco para a gente do funcionamento dessa prótese. Essa prótese vem trazer o benefício aos médicos e, obviamente, aos pacientes também, porque trata-se de um material moderno de liga de titânio e cromocobalto. E, hoje em dia, a indústria nacional tem avançado muito, trazendo o que há de melhor do que tem lá fora e colocando à disposição dos médicos aqui, para que possa fazer com que os pacientes tenham uma qualidade de vida melhor. O Brasil hoje já pode ser visto como referência no tratamento de câncer mundial? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. É um multidisciplinar que não depende só do ortopedista que faz câncer, mas do oncologista, do patologista, do radioterapeuta. Enfim, é tudo e hoje nós temos que ir também para pesquisa, para estudar a parte genética dos tumores. Os especialistas veem o Congresso como oportunidade no aperfeiçoamento de técnicas, tratamentos e diagnósticos. Um bem para a medicina e para a sociedade. Eu acho que isso aqui é incontável. Porque nós conseguimos reunir os profissionais do nosso país, conseguimos trazer pessoas de outros países em que a troca de informação vai favorecer quem? O nosso país e os nossos pacientes. O nosso país tem acesso aodtiro para estudar em alunos. orthésticos. O nosso país tem acesso ao dietro nós. O nosso país tem acesso ao doctorado na questão, o nosso ataque ao Alo noches. O nosso país tem acesso aoனável está dando circuitos. Obrigado.